Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher e para isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios a ginecologista e obstetra e professora do curso de medicina da Universidade de Cuiabá, Aline Montrezor. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Doutora, qual que é a importância de iniciar os cuidados voltados à saúde da mulher na adolescência? Então, Felipe, eu atendo muitas pacientes no consultório que vão para uma primeira consulta em busca de um método contraceptivo. Nessa primeira consulta eu já vejo como uma oportunidade de uma conscientização do autocuidado, de cuidar da saúde íntima feminina e da saúde como um todo. Então já tem ali uma conscientização de uma alimentação saudável, atividade física e também de uma prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então é importante lembrar que quando você busca um anticoncepcional, se você utilizar, por exemplo, pílulas, gios, implantes, isso não vai ajudar essa adolescente a prevenir infecções sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e HPV, que seria a infecção sexualmente transmissível mais comum hoje no mundo. Então eu já garanto ali naquela primeira consulta um cuidado e toda uma abordagem sobre saúde, porque abordando ali naquela primeira consulta e criando hábitos saudáveis já na adolescência, a gente tem uma adulta, com certeza, uma adulta mais saudável. Quando a gente fala na adolescência, qual que é a idade inicial desse paciente que chega para você? Ou qual seria o ideal que uma paciente chegasse no seu consultório? Qual a idade? Sim. A gente não tem uma idade específica, Felipe, porque às vezes as mães, né, as mães levam as filhas ou as filhas buscam no momento da primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ou até mesmo para tirar dúvidas sobre higiene, sobre algum, né, o calendário vacinal ali da adolescente. Então não necessariamente quando ela inicia a relação sexual. Isso pode ser uma consulta com a ginecologista anterior a isso, para ela já ir criando hábitos mesmo de autocuidado, empoderamento, e saber e entender que ela precisa se conscientizar de cuidar da sua saúde. E por falar, né, sobre quando um pai vai levar, né, uma mãe especificamente, acho que esse cuidado está mais ligado, né, à maternidade e a uma filha, né? Sim. Quando a mãe leva a filha ao consultório, né, é sinônimo de incentivar o início de uma vida sexual? Acho que isso pode, as pessoas associam muito isso, né, com um tabu de certa forma, né? Exatamente, Felipe. Então a gente tem que tirar um pouquinho esses tabus e explicar que pais e mães que levam suas filhas ou, né, familiares que levam suas filhas no ginecologista não estão incentivando a iniciar relação sexual, mas sim uma conscientização mesmo de cuidados gerais, não só de saúde íntima. Até numa primeira consulta, às vezes é uma abordagem mais de conversa, né, perguntar como que é a alimentação, como é a rotina, se faz atividade física, se tem sobrepeso, fazer alguma rotina de exames laboratoriais para ver se a gente tem alguma doença de base para ser tratada. E o que eu falo muito para os pacientes é ter uma ginecologista para chamar de sua, desde adolescente, então você cria um vínculo com a sua ginecologista e isso ajuda ela também a procurar ajuda quando ela precisar. Também é uma pessoa que vai ter um histórico ali, que vai acompanhar essa menina na adolescência, possivelmente para a vida adulta também, na gestação, né, em outras fases da vida dela. Exatamente. Doutora, e como cuidar, né, desde a adolescência, da saúde íntima? A senhora mencionou que pode, né, é tornar aí uma adulta com uma vida mais saudável, né? Como, qual que é essa relação? Isso. Especificamente da saúde da mulher, né, pensando em, né, como eu iniciei falando sobre a contracepção, que muitas procuram como método contraceptivo, a gente tem que lembrar que o preservativo é a única forma de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, então o método de barreira tem que ser associado, ela tem que ter esse cuidado de se prevenir contra HIV, sífilis e o HPV. O HPV especificamente, a gente tem como se prevenir com preservativo, mas como é uma doença que a gente pode transmitir através de contato com mucosa, às vezes não necessariamente com a relação sexual. Então, a gente tem a vacina do HPV, que ajuda nessa proteção para se completar ali, ficar uma proteção mais 100%. Com relação à vacina, né, qual que é o público-alvo? Como que quem está nos assistindo hoje pode ter acesso a essa vacina? Exatamente. Então, a vacina desde 2014, ela foi inserida ali pelo Ministério da Saúde nas vacinas que são distribuídas pelo SUS e o foco são adolescentes, né, pré-adolescentes, então meninas de 9 a 14 anos têm essa disponibilidade da vacina, são duas doses, inicialmente a vacina bivalente e os meninos também têm que ser incentivados. Por quê? O que é o HPV? É um vírus, né, que é o papilovírus humano e ele tem vários sorotipos e tem alguns sorotipos que causam câncer de colo, então é o câncer de colo de útero, que é um câncer super agressivo, que é o segundo maior causador de câncer em mulheres aqui no mundo, depois do câncer de mama e para os homens, né, seria uma proteção de transmissão para outras mulheres e também câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de ânus, então a gente tem câncer de vagina, então a gente tem uma prevenção aí e essa disponibilidade da vacina é de 9 a 14 anos para as meninas e de 11 a 14 anos para os meninos. Gratuita. Gratuita no SUS, isso. E é super importante essa vacinação. Quais os cuidados com relação aos métodos anticoncepcionais, né, principalmente? Quais os cuidados que uma jovem, quando chega no seu consultório, ela deve ter em mente, né, e quais os cuidados que a senhora como médica também tem para atender essa paciente, né? Existe um anticoncepcional específico para cada uma, como que é isso? Entendi. Mais específico para a adolescente, essa que está buscando e essa conscientização da vacina e de métodos contraceptivos de barreira para você não se esquecer de usar o preservativo, mesmo no momento para não se infectar de nenhuma doença sexualmente transmissível, a gente não tem um anticoncepcional perfeito para nenhuma mulher, então cada mulher vai em busca de algo. Claro que vai em busca de anticoncepção, de não engravidar, esse é o objetivo maior de qualquer método contraceptivo. Mas a gente tem, por exemplo, uma mulher que sangra muito, que tem uma menstruação muito aumentada e precisa de alguma medicação que melhore, ou que tenha muita cólica, ou que não, que queira um método não hormonal. Então depende do desejo da paciente, do que ela sente, como é a menstruação, do que ela gostaria. Às vezes algumas pacientes, por exemplo, se esquecem de tomar pílula, então às vezes esse método não seria tão eficiente para ela que esquece de tomar todos os dias. Aí a gente vai se adequando ao que a paciente quer e a indicação médica para o método. Doutora, falar sobre saúde íntima da mulher ainda é um tabu hoje? Olha, eu vejo muito isso e tento assim, até em redes sociais, incentivar mesmo as meninas a buscarem informação e eu vejo que a vida sexual às vezes também pode ficar um pouco abalada por esses tabus. A gente tem muitas pacientes que têm até certos problemas aí na vida sexual por conta de vergonha ou discriminação mesmo pela família, ou de achar que não pode falar sobre o assunto, é um assunto proibido. Então acaba às vezes estimulando numa certa faixa etária esse assunto proibido e na verdade deveria ser um assunto natural, um assunto que todas deveriam falar sobre menstruação, sobre primeira menstruação, devia ser algo natural de se falar, primeira relação sexual, primeiro parceiro, uso de preservativo, devia ser algo tranquilo. Eu vejo até que as meninas, ah doutora, mas eu não vou na farmácia comprar preservativo. Eu não, mas você vai estar se cuidando e isso é um ato de amor com você, né? Então você não precisa esperar do seu parceiro para se cuidar. Então você tem que ter essa responsabilidade também. Talvez se a gente conversasse mais sobre a saúde íntima da mulher, a gente pudesse ter índices aí de ISTs muito mais reduzidos, né? Exatamente, Felipe. Doutora, a gente já está encaminhando para o final do nosso bate-papo. Tem algo que você queira considerar, que talvez eu não tenha perguntado, que você queira falar? Olha, Felipe, assim, eu me preparei hoje para falar muito sobre o HPV, porque eu acho que é um tema que os pais devem ter muita atenção, né? Que as adolescentes, os adolescentes têm que ter atenção e essa responsabilidade. Eles podem ir se vacinar sem a presença dos pais, eles podem ir numa rede de saúde, A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que crianças e adolescentes sejam vacinados. Então é importante que tios, avós, primos, lembrem daquela faixa etária de meninas e meninos, né? De 9 a 14 anos das meninas, de 11 a 14 anos dos meninos, para ter essa oportunidade de tomar uma vacina. Eu brinco um pouquinho com as minhas pacientes e pergunto para elas assim, Você tomaria a vacina que previnisse o câncer de mama, por exemplo? Se tivesse uma vacina, você levaria, orientaria a sua filha a tomar ou você tomaria uma vacina para câncer de mama? Essa vacina não existe, mas a vacina para câncer de colo de útero existe e a vacina do HPV. Então é muito importante você se vacinar. Então, mais uma vez, só para a gente frisar, a faixa etária desses pacientes, qual seria a... Isso, as meninas podem procurar a rede pública de 9 a 14 anos para as meninas e de 11 a 14 anos para os meninos. E a gente tem uma faixa etária também maior para pacientes imunossuprimidos, que tratam câncer ou que tem HIV. Então se informe que você tem direito à vacina. Fora dessa faixa etária, seria apenas pela rede particular? Particular, isso. Perfeito. Então, fica o alerta aí para você que nos acompanhou até aqui. E a gente também encerra agradecendo a presença da doutora Aline Montrezor. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para seguir a URD News nas redes sociais e o URD TV lá no YouTube. Até mais. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto